Hoje eu peço que me entendas Não me beijas, nem me prendas Não se turva a minha dor No teu olhar, ainda assim Não me beijas, nem me prendas Não se turva a minha dor No teu olhar, indeciso Hoje sei dos meus caminhos Já correi muitas morais A procurar o meu nome Nunca foram tão sozinhos Meus olhos de tantos naves Nem tão grande a minha fome Nunca foram tão sozinhos Meus olhos de tantos naves Nem tão grande a minha fome Hoje a vida é mais pesada Escreve-me o corpo de medos É das mãos da madrugada A solidão dos seus dedos Que se desenha a tristeza É das mãos da madrugada A solidão dos seus dedos Que se desenha a tristeza Hoje eu digo tudo isto Que sigo a minha viagem Que o que foi chamar Se despeis E diria que desisto Se houvesse em mim Se houvesse em mim a coragem Que se desenha a tristeza Que se desenha a tristeza Que se desenha a tristeza Porque se desenha a tristeza Que se desenha a tristeza